Meu Deus Graças a Deus não aconteceu nada com nós Meu Deus do céu Ah doido você que é isso Manda ela ficar quieta gente Por que eu salvou ela? De onde essa mulher veio? Será? Será que ela não estava em cima desse trem não? Não estava não Alguém já avisou a linha do trem né? Pra não vir né? Só lama Vai passar tudo ali Vai passar tudo ali Muita coisa Estourou a desfiação toda Estourou os postes Aí ó Deus tem de piedade nossa Tchau 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 Vamos lá. 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 Acabou tudo, ó. Vai, galera. Aí, galera. Acabou com tudo. Tudo, tudo, tudo. Tem nada mais. Nada. Portaria. Tem sobrevivente aqui pra baixo, gente. Nada, nada, nada. Agora, se você arriscar aí, meu filho. Se eu for, você vai junto. Enquanto... Enquanto aquilo ali não... ... 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 O ônibus, tudo, levou tudo embora. Essa é qual delas, na verdade? Ah, uma tem uma máquina lá naquele canto. Lá naquele canto, lá naquele canto. A máquina que vai empurrando, ela agarrou lá. Ah, rapaz. Meu Deus do céu. Transformador, foi tudo embora. Eu estou sem sal. Olha, aqui é a 4 quilômetros, mais ou menos, da portaria da Barragem Feijão. Tem essa via ferro aqui, a ponte, a lama arrebentou tudo. A altura que a lama chegou no acesso, está vendo? Para baixo aí, então, só Deus. Tchau. 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 Obrigado.